Foram entregues neste fim de semana mais de 180 meios de locomoção em quatro municípios Espigão do Oeste, Alta Floresta, Nova Brasilândia e Pimenta Bueno E o que são os meios de locomoção? Cadeiras de rodas elétricas e manuais, cadeiras de banho, andajares, muletas, bengalas, dentre outros Com esse número agora do fim de semana, completa-se mais de 14 mil meios de locomoção distribuídos nos 52 municípios do estado de Rondônia E quem tem direito a esses meios de locomoção? Pessoas que têm amputação nas pernas, pessoas que têm restrição por doenças degenerativas, paraplégicos, tetraplégicos, dentre outros Então a gente está precisando que as pessoas façam seus cadastros nas secretarias municipais de saúde para que possam também receber os seus meios de locomoção Portanto, se você precisa ou conhece alguém que precisa de um meio de locomoção, essa pessoa ou você pode se deslocar à Secretaria Municipal de Saúde do seu município para fazer o cadastro E preenchendo os pré-requisitos você também pode receber o seu meio de locomoção E preenchendo o seu meio de locomoção